Olá amigos do YouTube, tudo bem? Voltamos aqui no nosso perguntas e respostas, e desta vez veio de Reinaldo Almeida. Mesmo assim pessoal, são muitas perguntas, né? Então a gente não vai conseguir fazer vídeo de todas elas, porque, nossa, são muitas, né? Mas aqui o seguinte, Reinaldo Almeida, para colocarmos 100 peixes em uma caixa d'água, temos que usar oxigênio dissolvido na água 24 horas. Agora, imagina quanto que vai custar isso nesse sistema de circulação de água? Não existe como. Então pessoal, é o seguinte, o gasto de energia mensal para circular 24 horas por dia, usando o aerador Samuca, né? Todo o sistema. Eu tenho um vídeo ali que mostra sobre esse assunto, mas assim, o gasto está equivalente a 20 reais mensais, né? Um aumento a mais energia a esse respeito. Então, assim, se você for fazer uma criação grande, de grande escala, você tem que pensar em todos os detalhes. Realmente, na parte de energia, você tem que ficar bem atento, né? Porque senão, no final de tudo, acaba sendo mais prejuízo do que o benefício. Aí você acaba desanimando. Então, realmente, é bom fazer o cálculo de tudo, né? Cálculo de ração, cálculo de energia, né? E fazer a soma, né? Do prós e do contra. E aí, então, partir aí para uma criação grande de tilápia. Não esquecendo que uma das coisas principais é, primeiro, montar uma caixa d'água, criar peixe numa caixa, aprender a mexer com o sistema direitinho e aí partir para frente. Tá bom? Um abraço a vocês aí e até o próximo vídeo.